A morfologia dos canais fluviais. Por serem dinâmicos e se locomoverem em diferentes terrenos e zonas climáticas, os rios apresentam formatos distintos, seja pela largura, profundidade e sinuosidade ou pelo grau de entrelaçamento que apresentam. Os rios podem ser retilíneos, meândricos, entrelaçados e anastomosados. Vamos conhecê-los? Os retilíneos, mais comuns em canal único e bem definido, correm por leitos rochosos e homogêneos, pois resistem mais à ação da água. Os meândricos, típicos de regiões úmidas e cobertos por mata ciliar, suas curvas acentuadas são resultados da erosão em suas margens e da deposição no leito convexo. Os entrelaçados são típicos de regiões secas, com canal único, porém, dividido em mais cursos, por conta da declividade que desloca grande quantidade de sedimentos, separando o canal em cursos. São largos e pouco profundos. Os anastomosados, típicos de regiões úmidas e com alagamentos formados por dois ou mais canais, por possuírem tanta carga do fundo do leito e não terem energia para deslocá-la, produzem ilhas alagadas com vegetação. Esse é um pequeno resuminho sobre a morfologia dos canais fluviais. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, e claro, comente e se inscreva no canal.